Não, é codorna de um dia Aí chegando as codornas aqui do aeroporto Seis caixas Pra nós retirar aqui Isso, seis caixas meu amigo, pode colocar aí que só vou filmar pra... Tá chegando aí Os codornos saíram de manhã às 7h da manhã de lá Chegar aqui às 10h15 Agora elas vão chegar, vão descansar Primeiro vão receber a água, depois a alimentação Certinho pras bichinhas verem bonitas Tudo com o codorninho de um dia, né? Aí seis caixas aí, ó Beleza E aí E aí Obrigado.